Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e o segundo link que tá aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020 Então caso você queira conhecer, basta acessar aí, ele não cobra uma licença de uso, aliás, ele cobra apenas uma porcentagem do seu lucro Então caso você queira conhecer, está aí, vem uma alternativa pra ganhar dinheiro com o cripto Bom, tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias O crescimento de novos usuários da Aptos atinge 900% após a integração com o aplicativo de mídia social, o Xingari Então basicamente a gente não ouve falar muito a respeito dessa mídia social, a gente não conhece muito isso, mas é uma mídia social indiana E pra você que não sabe, a Índia é um país gigantesco, existe muito mais indiano do que brasileiro, muito mais indiano do que norte-americano Então assim, a maior população do mundo, China, segunda maior, Índia Então se fosse pegar uma pessoa média no mundo, qual é o cidadão mundial médio? Ou vai ser um chinês ou vai ser um indiano E se isso daí estoura na Índia, você pode ter certeza que vai estourar no resto do mundo, porque é um volume financeiro muito grande O pessoal da Aptos estava utilizando, aliás, o pessoal da blockchain Xingari, ou Xingari, enfim Anteriormente estava utilizando a rede da Solana, né, mas como ela teve uns problemas aí e tudo mais Eles decidiram utilizar a Aptos, né, daí por consequência a Aptos começou a ter um crescimento muito grande Desempenho do chat GPT está piorando com o tempo, afirmou um novo estudo E é óbvio que isso acontece, né, mas algumas das respostas do chat GPT mostraram que a precisão do modelo se deteriorou nos últimos meses E os pesquisadores não conseguem descobrir o motivo Claro, não estou falando que eu sou o dono da verdade aqui Não estou falando que eu sei de informações secretas que você não sabe Mas eu vou te contar um padrão que acontece no mundo, tá, que você estudando você consegue entender isso daí de forma simples e clara Basicamente quando você tem, quando você tinha a fita cassete, já existia o CD Quando você viu o lançamento do CD, já existia o DVD E ninguém falava, ó, a grande indústria já tinha o DVD, já estava desenvolvendo os aparelhos, só não tinha iniciado a fabricação em massa Quando o DVD surgiu, veio a tecnologia Blu-ray Só que o problema da tecnologia Blu-ray é que ela já veio morta Porque você já tinha, a internet já tinha avançado bastante e já estava entrando streaming junto Então, não houve tempo hábil para a indústria se fazer valer do Blu-ray Claro que quem tem aqui seus 20, 25 anos não vai ter memórias a respeito disso Mas eu me lembro, o Blu-ray lançou, tinha filme em Blu-ray, enfim Só que o pessoal não tinha aquela ânsia em comprar tanto quanto em relação ao DVD Então tem épocas que eles acabam desovando a tecnologia para a população de uma forma muito rápida Muito densa, e a população não tem tempo de absorver aquilo E aquela tecnologia acaba morrendo, porque a próxima acabou avançando e atropelando Inclusive, se você for pesquisar a respeito do próprio MP3 Cara, o MP3, inclusive, foi criado praticamente junto com o CD Só para você ter ideia Então, o chat GPT, o que acontece? Eles lançaram uma inteligência artificial porreta, para não falar outra coisa Um negócio assim, gigantesco Só que o que aconteceu? Eles acabaram liberando muito recurso, muito poder de processamento E eles perceberam, cara, pera, vamos com calma Porque senão a gente não consegue vender direito o próximo produto Então eles deram uma nerfada, eles deram uma baixada Eles reduziram um pouco a capacidade da inteligência artificial, do chat GPT Para poder vender as próximas versões de forma melhor Sem contar que poder de processamento mais alto Ele requer mais custo Então eles também tem que fazer o equilíbrio em relação a isso Então eles não podem oferecer um serviço que seja muito bom Muito, muito, muito bom E tem uma diferença pouca em relação ao serviço pago Eles não podem oferecer também um serviço que seja Que resolva o problema de todo mundo E eles fiquem custeando aquilo Então a forma que eles têm para disponibilizar o serviço gratuito também Não é só oferecer um serviço pago Mas é deixar o serviço gratuito mais barato para eles Então você vê essas anomalias aí E claro que eu também já ouviu falar a respeito de vários produtos Que existem no mercado, que tem resultados excelentes Que envolvem inteligência artificial E que a versão mais avançada fica só para um grupo seleto de pessoas E eu estou falando assim, não um grupo que paga uma assinatura mensal Não, é de fato um determinado grupo que trabalha com fins específicos E eles têm a super versão daquela tecnologia Igual o chat GPT também Ah, deixa a GPT 4, mas a gente utiliza o 3, o 3.5, enfim Cara, às vezes os caras já estão aí com a versão 6 Lá e eles estão trabalhando com uma potência gigantesca E a gente nem está sabendo Agora o que vem além do streaming e da inteligência artificial Da tecnologia blockchain e dos sistemas de rastreio que tem aí pelo mundo O que tem além disso a gente já não sabe Vai ser apenas um mix de avanço dessas ferramentas Mas o que vem aí pela frente E o que vão fazer com tudo isso diante da humanidade A gente não sabe A gente tem até como supor Mas ter certeza ninguém tem Ferramenta de inteligência artificial como o chat GPT Podem substituir bots de negociação de criptomoedas Então na verdade isso daqui O que acontece é que já se usa hoje a inteligência artificial nos bots Então o bot A única diferença que eles querem apresentar aqui Entre o bot de negociação e a inteligência artificial É que eles querem fazer um processo de aprendizado gradativamente Baseado na experiência do mercado Para falar toda vez que acontece isso daqui Mesmo que não seja um sinal gráfico Vai resultar em valorização ou desvalorização Mas essa integração já acontece Inclusive o próprio robô de negociações que eu divulgo Que inclusive é o primeiro link aí na descrição Ele já utiliza ferramentas Que podem ser consideradas até mesmo como inteligência artificial Mas não é também diretamente uma inteligência Mas eles periodicamente estão fazendo aí Várias implementações Inclusive quando você entra lá no grupo do Telegram deles Estamos fazendo uma manutenção aqui Vamos realizar tal coisa Cada dois, três dias eles fazem uma manutenção No bot para implementar E para otimizar certas questões em torno Da assertividade da plataforma Então é claro que a inteligência artificial Vai começar a operar abundantemente no mercado financeiro Isso daí eu não tenho a menor dúvida Então é claro que a inteligência artificial Isso daí eu não tenho a menor dúvida Então é claro que a inteligência artificial É claro que a inteligência artificial